Oi gente, bom, cumprindo meu papel de fiscal, fiscalizadora, entrando no portal da transparência, eu vi um negócio que me impactou, impressionou demais. E olha que pouca coisa agora já me impressiona, né? Porque é um escândalo atrás do outro, é coisa demais. Mas eu estava vendo aqui, gente, que a Secretaria Municipal de Administração está abrindo uma licitação para self-service, marmitex, lanche e coffee break para a Secretaria de Administração e o valor é 8.196.000 reais. Olha aí, 8 milhões, olha pra que é. Eu vou mudar o papel aqui porque eu aumentei, só pra vocês verem. Olha aqui, self-service, olha aí pra que é, marmitex, coffee break, 8 milhões, tá? 8 milhões de reais. Cento e lá vai. 196.000. Eu até já suponho quem é que vai ganhar. E é o hospital sem medicamento, sem dipirona. Os funcionários ganhando 1.200 reais, salário base. E aqui é essa de Paraná que nós temos pra hoje. Absurdo. Bom final de semana.